Aleluia Jesus, Aleluia Jesus, Glória a Deus Aleluia Jesus, Glória a Deus Aleluia! 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 Deus te imporente, nome aleluia, Jesus! Aleluia! Seus irmãos tinham mais jeito, ele abre-te na flura São Marte mesmo na flura, abre na vaca de Deus Mas ele morreu De repente ouço entre os matagás Alguém chamou meu nome Me dizendo enquanto você não chegar em casa Ninguém combe E ao chegar recebi a unção De uma força sobrenatural em mim surgiu Alguém pensou que eu ia morrer naquele lugar Mas ele me viu Ele me viu Eu tinha tudo para não ser nada Eu tinha tudo para ser esquecido Eu tinha tudo para ser rejeitado Eu tinha tudo para ser excluído Mas ele me viu Ele me viu E quando ele vê Não pergunta quanto tempo você estudou Mas para ele não importa se é ser bom Ele me viu Ele ainda vai no presídio Na roça ou na cidade Escolhe o melhor sem perguntar em paz Pode se alegrar Pois ele me viu Pois ele me viu você Ele me viu você Agora é sua vez Ele me viu você Sem ninguém te indicar Ele me viu você Sem ninguém te indicar Ele me viu você Entre os seus irmãos Ele me viu você Então essa é função Agora exalte e cante E receba poder Eu tinha tudo para não ser nada Eu tinha tudo para ser esquecido Eu tinha tudo para ser rejeitado Eu tinha tudo para ser excluído Mas ele me viu Ele me viu E quando ele vê Não pergunta quanto tempo você estudou Mas para ele não importa se é ser bom Ou não Quando ele pode estar correndo O que é ser bom Alô vai E me canta 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 Eu não quero Hoje é desalegar Hoje ele me viu você Ele me viu você Agora é sua vez Ele me viu você Sem eu te levantar Ele me viu você Sem você dar o nome Ele me viu você Sem ninguém te indicar Ele me viu você Entre os seus irmãos Ele me viu você Então essa é função Agora exalte e cante E receba poder Agora exalte e cante E receba poder Agora exalte e cante E receba poder Você Ele me viu você Você Vem que você Vem que você Deus te manda Eu te mando Eu te mando Eu te mando Eu te mando Obrigado.